Olá pessoal, tudo bem? Olá galera, tudo jóia? Estamos aqui na cidade de Begões, pessoal. Portugal, para mais uma aventura na série Céu Céu. Isso aí. E hoje também a gente está aqui com o nosso filhão, o Isaac. Beleza? E agradecendo a todos aqui, mais uma vez, que nós batemos a meta de 100 mil inscritos, pessoal. Agradecemos a todos e convidamos para mais uma aventura. Mas antes, se é novo aqui, se inscreva no canal, deixa o like maroto e também a família Carvalho está no... Família Carvalho veio. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, é um cemitério de porte pequeno. Belíssimo, pessoal. Ele tem cerca de... De 80... Acho que é 89 anos. Olha lá, pessoal. Ele é um pão claro, né? Ele é branco. Aqui você sente uma clareza. Justamente, pessoal. É um sentimento, assim, de paz. De paz. Por ser um ambiente claro, assim... Não sei se vocês conseguem entender aí através da sua tela, do seu ecrã. Olha, uma coisa que a gente está reparando, que ela é tudo na lápida de pedras, mármores. É a pedra de ançã. É, um fala pedra de ançã. É. E aqui tem muita flor. Sim. Muita. Linda, pessoal. Olha. Mais uma vez, a família Claro Alves vem aqui com muito respeito, pessoal. Ele nasceu e faleceu bem próximo das dadas. Nada. É militar. É militar mesmo. É militar mesmo. Mais uma vez, a família Claro Alves está aqui na série Cemitéria, visitando o cemitério. de Portugal, pessoal. E aí, pessoal. Aqui são poucas capelas que tem. E... As capelas, como sempre, são os caixões, a amostra. Um jazido muito lindo, pessoal. Olha. Muito lindo mesmo. Olha. 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 É o primeiro cemitério aqui em Portugal que é pequeno. É. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem umas capelas aqui, é um jazido, jazigo, 1928. Lembrando pessoal que a família Claro Alves vem aqui com muito respeito, apenas o que a gente quer mostrar, é a beleza dos jazigos, são belíssimos nas pedras, o acabamento. Olha aí, esse aqui é o que é o que é? É o que é? É o que é? É esse aqui pessoal. Muito lindo. É o que é? É o que é? Aqui é de criança também? Não. Ah não tem criança? Aqui é de criança. Aqui é de criança. É legal. Aonde? Aqui é de criança também. E aqui é de criança. Bem diferente né A gente não tinha visto já Não, não, é a primeira vez É a primeira vez Olha aqui pessoal Um túmulo aqui E outro aqui, olha Sendo realmente Unidos Tipo fosse Uma ponte A mesma família Muito interessante Foi um segundo Que a gente veja aqui Neste cemitério Em Portugal Aqui de criança São túmulos De criança Aqui pessoal Olha aqui Esses Esses que estão aqui Todos De criança Aqui pelo Tamanho Deve ser De criança São Um requinte Acabamento Lindo Tudo Feito Na pedra Pessoal Muito lindo Acabamento É formidável É aqui Amor A tua partida Foi uma grande Injustiça Deixasse a dor E a saudade O vazio Do grande Filho Irmão Que eras Viverás Para sempre Em nossos Corações De quem Te ama Mãe Pai Irmã Uma grande Homenagem Um túmulo Muito lindo Uma homenagem Que Deus abençoe Onde eles Estiverem É isso É isso Daí É isso Daí pessoal Estamos aqui Para finalizar Mais um vídeo Né Leandro Com certeza Pedimos para vocês Deixar o like Comentar E compartilhar Com os amiguinhos E é isso Daí pessoal É isso Um grande abraço E a família Claro O Alves Também está No Instagram Pessoal Dê uma passada Lá Confere As nossas histórias Belos vídeos Do IGTV Beleza pessoal Exatamente Sempre temos Algo Meio Diferente Sempre uma novidade E agradecemos Aos 100 mil Inscritos Pessoal Beleza Que Deus possa Abençoar A cada um De vocês Tchau Tchau Tchau